Bom dia pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, já vou direto ao assunto, como vocês viram, meu último vídeo deu problema, é um trabalhão para, como eu falei, para você gravar um vídeo, você editar um vídeo, você postar um vídeo bem feito, não é fácil, YouTube vai e causa problema para a gente. Então eu estou com problema em vários vídeos meus, estou muito chateada com isso, porque é um trabalho extra que toma o meu tempo, que eu tenho que fazer de editar os vídeos. Como eu falei, meus vídeos são uma terapia aleatória para mim, e eu quero guardar esses vídeos para futuramente, uma recordação e tal. YouTube está bloqueando todos os meus vídeos, está dando problema em todos os meus vídeos. Esse último vídeo que eu postei de vlog aí, que eu fiz, né, de comprinha e fazendo faxina no banheiro, deu problema. Eu tive que excluir o vídeo do YouTube, tive que editar de novo o vídeo, mudar as músicas, mudar tudo que eu podia mudar, e estou tentando postar de novo. Então está complicado mexer com o YouTube, por isso que estou pensando realmente em parar de postar os meus vídeos, né, porque está complicado, eu tenho medo de perder todos os meus vídeos. Querendo ou não, são lembranças minhas, né, são um trabalho a mais que eu fiz, né, para poder deixar eles bonitinhos para quando eu quiser assistir. Mas a plataforma está com muitos problemas, sabe que o YouTube está complicado, né. Eu vou mostrar para vocês o que aparece quando eu tento mexer nos meus vídeos, peraí. Ó, tem vários vídeos meus que estão assim, ó. Estou tentando mexer num painel, e meus vídeos estão assim. Não consigo mexer, não consigo editar, mas tudo bem. Aqui, ó, é o espaço do servidor público, ó. Quem é professor, a gente entra por aqui, por esse site, para colocar nota, fazer boletim, frequência do aluno, tudo é feito por esse site, que é o Intranet. Aí, ó, vem aqui, coloca o e-mail, e faz todos os procedimentos em relação aos alunos. Então, é por esse site que nós, professores, entramos. Então, esse site está ok, não é problema do computador, é problema do YouTube mesmo. Outra coisa, muitos pais aí, né, agora estão dando valor aos professores, né, que os filhos estão em casa, estão vendo como que é, né. Eu lembro bem que, assim, no começo da minha carreira no Estado, eu fui inspetora de alunos, né, que é chamada de agente de organização escolar. E muitos pais iam na escola, às vezes, reclamar porque eu não ia ter aula, porque eu não queria ficar com os filhos em casa, né. Iam reclamar na secretaria da escola, né. E é engraçado que hoje os pais estão tendo que ficar com os filhos em casa, estão tendo, estão sendo obrigados a ajudar, a educar, né. Porque os professores estão dando aula online, né, estão fazendo a parte deles, mas fora da escola, né. Então, muitos pais agora estão vendo como que é ficar obrigados a ficar com os filhos 24 horas, né. Eu tô falando assim, mas não é no geral, né, gente. Muitos pais gostam, muitos pais educam, muitos pais fazem essa participação que não fica só pra nós, professores, né. Então, é... Não é generalizando, né. Mas eu sei que muitos pais estão sentindo como se fosse uma tortura ficar com o filho em casa e ajudar na educação. Então, como professora, eu peço que, se você tem filhos, faça um esforço. Por mais que, às vezes, os pais não tenham muito conhecimento, não estudou muito, mas faça um esforcinho de participar um pouco mais da vida dos seus filhos. Isso é importante, porque a função de nós, professores, é educar, né. A dar o letramento e etc., né. Mas essa educação aí de casa, só os pais que podem dar. Então, aproveitem esse momento. Agradeçam aos professores, porque a gente sabe que não é fácil lidar com pais, né. Não é só o aluno que a gente tem que lidar dentro da sala de aula. Não é fácil lidar também com alguns pais, né. Então, vamos levar esse tempo aí que estão sendo obrigados a ficar em casa e valorizar mais os professores, nós professores. Então, é bom refletir, usar esse tempo que estão sendo obrigados a ficar em quarentena para refletir nisso também, né. Então, vamos ajudar aí os meus colegas professores com isso. Vamos mandar de volta para as escolas alunos melhores, porque a gente sabe que tem alunos muito difíceis e os pais não participam, né. Então, vamos ser pais melhores também para que nós, professores, possamos trabalhar melhor. Tá bom? Então, fica a minha dica aí. Estou bem chateada com o YouTube. Estou muito chateada mesmo, senhor YouTube. Então, pessoal, por isso que eu peço para vocês participarem nos vídeos. Se vocês gostarem dos vídeos, né, deixa o like, comenta, porque isso daí serve para o robozinho do YouTube entender que esse vídeo está ok, que esse vídeo está bom, né. Então, não é à toa que a gente pede para compartilhar também, às vezes, e deixar o like. Isso daí faz com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo interessante para as pessoas, né. Então, se vocês puderem, quem não gostar, quem não gostar do canal, pode sair do canal. Eu sempre falo isso. Mas quem gostar, eu sei que quem gosta de mim, participa, comenta, compartilha. Então, isso daí ajuda também a eu não perder os meus vídeos, porque os meus vídeos eu não faço backup deles. Então, se o YouTube, sei lá, dá um bug e eu perco meus vídeos, eu perco parte da minha história aí, né, que eu estou guardando. Eu não quero perder. Então, eu vou fazer uma caminhada agora e vou levar vocês comigo. Estou de pijama ainda. Vamos lá, fazer uma caminhada, né. Aí eu vou gravar e vou tentar postar, ver se o YouTube vai bloquear mais esse vídeo aí, tá bom? Então, bora caminhar. Olha como o céu está azul. Não tem uma nuvem hoje. Meu fogãozinho está aqui. Não sei se eu vou fazer alguma coisa nele hoje. Sacinhos, acho que tem que tirar, né, colocar nas plantas. Comenta aí se vocês colocam a cinza do fogão nas plantas de vocês. Falaram para mim que é bom. Um pouco de material aqui. Meu banquinho. Oxe. Oxe. Aqui eu estou no escuro. Até meu pau de selfie parou de funcionar. Hoje eu estou naquele dia que tudo está dando errado. Dá uma raiva, né? Estou com raiva do YouTube. Por isso que eu vou andar um pouco para ver se desestressa. Vocês também ficam assim quando tudo dá errado? Todo mundo, né, gente? Todo mundo tem um dia que tudo dá errado. Normal. Faz parte da vida. Tem que respirar um ar puro. Ó, meu pau de selfie não estava funcionando. Eu acho que a imagem do meu celular está ficando ruim. Se a imagem estiver ruim, vocês comentam aí embaixo nos comentários. Outra coisa, gente. Faz bastante comentário para ver se o YouTube para de bugar os meus vídeos. Comenta aí se é onde vocês moram, está frio ou se está calor. Porque São Paulo esses dias está fazendo bastante frio. Engraçado que aqui faz frio de um dia para o outro. Tipo, um dia está aquele sol, aí esquenta bastante. Aí no outro dia esfria de uma vez. É bem assim, né? Ah, hoje já deu um sol. Mas estava bem frio de manhã. Agora a gente vai andar um pouco. Aí eu filmo um pouco, né? Vamos ver se esse vídeo eu vou conseguir colocar no ar esse vídeo, né? Por favor, senhor YouTube. Estou esperando para levar a Lily para passear. Aproveitar que está sol. Levar ela para passear um pouco. Dar um banho nela. Vamos andar no meio do mato, né, gente? Vamos ver um pouco de mato. Julie, olha aqui para o pessoal. Olha aqui, dá um oi, Julie. Ela quer sair, ela quer sair, né? Passear. Vamos, filha, passear um pouco. Vai, não, 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 não. Vamos, filha, vamos. Vai, Linha! Vamos, filha, vamos lá. Vamos, filha. Olha que linda essa alcalha aqui Olha que linda! Quando chove, aí fica barrento a água. O que é que a gente faz? Show-se o Togi. A CIDADE NO BRASIL 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 Porque às vezes a gente anda perto E ela não bebe Também A gente traz quando a gente leva o potinho Ela não bebe quando chega em casa E porque tem um monte de riozinho Aqui largo Igual eu mostrei pra vocês É mina d'água A gente põe ela pra beber e ela não bebe Não sei porquê Mas quando chega em casa Aí que ela vai fazer o xixi dela Beber a água E é assim Acostumada A lá dá tchau E ela fica assim Cansada porque ela quer puxar A gente Ela tem que acostumar a andar A gente tem que ensinar Que ela tem que andar junto com a gente Mas ela é teimosa Ela fica puxando pra gente sair correndo com ela Vai entendê-la Até ela cansar demora Fazer ela ficar cansada Olha que bonito aqui Tudo branquinho Sempre Branquinho Vou mostrar essa entrada aqui Peraí Olha aqui que bonito Gente Olha que lindo Olha o tamanho Desse eucalipto E é caro né Pra vender né Essa madeira Que lindo E aqui gente É um amigo nosso Desde que eu era criança Conheço ele Que trabalha aqui Nesse sítio Muitos Muitos anos Ele toma conta de tudo Sozinho Sozinho E é gigante Esse sítio É gente que não tem preguiça De trabalhar né Olha que bonito aqui Olha só Eu vi pulando um pássaro ali Aqui vocês podem ver Que é bem fechado É bem fechado De árvore E aqui você já sente Que já fica frio Já é mais frio né Porque demora O sol bater aqui Está bem na sombra E lá onde a gente Estava andando O sol bate Então Estava bem quente Aqui você já sente A temperatura cair Diminui bem Diga 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 É um beija-flor. Quem conhece essa florzinha, coloca aí nos comentários. Todo lugar que a gente vai tem essa florzinha aqui, né? Quem sabe o nome dessa flor, põe nos comentários. Olha para o céu e vê que Deus está olhando por nós. Da onde eu tirei essa música? Acabei de inventar. Vamos aprender. É que eu não canso de olhar para esses eucaliptos, olha. É muito bonito. Olha o sol, olha. Olha que bonito o sol. Atrás das árvores. Tem o sol. Ô, Júlia, eu vou atrapalhar você. Cansou, filha, né? Agora você cansou. Chegar ali, você bebe água no rio. Olha que bonito. Agora nós estamos voltando, pessoal. Eu estava usando um aplicativo para gravar os quilômetros, né? Não dá para ver minha cara. Deu três quilômetros. Quase três quilômetros para vir. Aí, agora para voltar, né? Mais três. Então, dá seis. E de volta. Até onde a gente foi, né? A gente não foi muito longe. O ruim aqui é só que tem morro para subir. O que é que a gente caiu de moto ali, né? É. A primeira vez que eu andava de moto, uma vez, caí aqui no morro. Tem que ir pilotando? Foi. Empinou a moto. Olha a galinha. Esqueci o que eu ia falar. Então, vai dar seis quilômetros de ida e volta. Até onde a gente foi. Geralmente, a gente, quando a gente ia andar aqui para dentro, a gente ia mais longe. Aí, dava uns oito quilômetros. Por aí. E de volta, uns oito quilômetros. Acho que está bom já para começar, né? Começar. Para você entrar dentro da água. Ela quer nadar. Deixa ela. Anda, filha. Vai. Ih, de olho. Olha que lata, né? Vem aqui, ó. Sai agora. Vamos tomar banho em casa. Tchau, pessoal do canal. Tchau para vocês. Tomar banho. Tchau. Tchau. Obrigado.